O Pantanal Brasileiro abriga uma diversidade de vida animal. São tantos que causam inveja em muitos países. Uma variedade de vida incontestável. Lar de animais que fascinam e encantam quem por lá percorre. Nas cheias, os rios obrigam que alguns animais procurem outros pontos de se alojarem. As águas inundam boa parte do Pantanal. E animais como os Tartus precisam procurar outro abrigo longe das inundações. Esse talvez seja seu maior desafio. Procurar um local seguro. Nesse decorrer da peregrinação, os Tartus precisam ir cavando tocas. Para se protegerem a noite de predadores. Como cobras e onças. Nem sempre é possível. Todos querem desafiar o Tartu. Acham ele um animal pequeno e inofensivo. Mas se enganam. Nem sempre os Tartus podem serem tratados assim. As onças são os animais que mais atacam os Tartus. Elas desafiam toda e qualquer sorte. Os Tartus, por outro lado, se protegem como podem. Seja se escondendo. Seja se transformando em uma espécie de bola para dificultar a captura. Seu casco é poderoso e protege o Tartu de picada de cobra de alguns predadores como o lagarto. Mas para as onças, isso não faz diferença. Afinal, as onças têm uma mordida muito forte. Uma das mais poderosas do mundo animal. Nessa cena incrível, esse Tartu perdeu a batalha para a onça. Ela consegue cavar a toca do Tartu e captura ele em questão de minutos. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. E te convido, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Obrigado.